Apoi é, Pedro? Eu acho que ele já vem aí já. Ah, já chegaram já. Olha aí. Boa tarde. E aí, tudo bom, seu Manuel? E aí? Beleza? E aí? Beleza. 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 O que está acontecendo aqui? Rapaz, aconteceu um negócio danado aqui, seu Manuel. E quem está aqui? Só vocês para resolver esse caso aí. Apoi é, a gente vem para resolver. Pronto. Apoi mostra aí, Pedro, que eu gosto do meu negócio, tudo certinho, viu? É, está certo mesmo. E o seu Manuel veio todo certinho, não foi? Disfarçado mesmo, Kim, qual é? De bota. Foi. Todo certinho mesmo, né? Veja aí, seu Manuel. Estou vendo, estou vendo aqui, estou vendo aqui o negócio aqui. Está vendo aí o negócio errado? Estou, estou. Está escutando? Estou, estou escutando, estou. Vamos atrás dela. Pronto, seu Manuel. É isso que eu gosto, gosto de ver assim. Bora. Vai lá. Ela está lá para... Acho que uma hora dessa ela gosta de ficar lá por trás de uma casa de type que tem lá na frente lá. E a cor da roupa dela? Qual é? É rosa, de vestido rosa e tem um rapaz também de chapeuzão. Está certo. Marrom. Aí, o Sandro. Viu aí o seu Manuel, o doutor Kinka? Menino. Olha, o Zão é profissional, pô. O Zão é patrão, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Ah, o Zão chama de Zão, chama de Zão. Mas eu vou dizer uma coisa. Agora, aquele delegado parece uma cara de baixada da pula, né? Não, mas, perdão, todos os delegados e trabalhadores, desses trabalhadores que nem que ele é, de investigação, tem que ser assim mesmo. Ele tem que chegar do jeito que você pensa que ele tem esse... Ah, o Zão chegou de bota aqui, todo já preparado. Ele vai chegar lá como se fosse um trabalhador, vai perguntar para dar uma boa tarde a ela, tudo certinho. E quando pensar que não, a casa caiu. É assim que funciona. Olha o cara com o nome de Mané, é fogo, né? É, mas... Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ali, daqui a pouco você vai ver o resultado. É. Vamos lá. Rapaz, uma hora desce, o Rafael não chegou ainda. Por que ele está custando tanto a si mesmo, hein? E aí, Rafael? E aí, Rafael? Deu certo lá? Fui lá, olha. Mas ainda não apareceu hoje. Mas por que não, Rafael? Fui lá na casa dele, a esposa disse que ele não estava lá. Já tinha ido para o serviço. Aí eu vim para o serviço, não encontrei ele lá ainda. Vim seguindo ele. Mas só que a gente estava chegando perto do patrão, ó. Porque ele tinha ido atrás de patrão para falar já. Então foi bom mesmo, Rafael, porque tu sabe, né? Que o patrão está andando armado, né? Aí eu desisti, eu voltei. Escondi a arma ali. Aí eu vou deixar para amanhã para fazer esse negócio aí. Foi melhor mesmo você fazer isso. Se eu tivesse feito aquilo na frente do patrão, meu. Não, perdeu, 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 perdeu. Manda a cabeça, manda a cabeça. Manda a cabeça. O que é isso, moça? Oxi. Rapaz, vocês aqui, rapaz. A gente anda atrás de vocês. Sim, aí você é o que aqui? Sou gerente, moço, daqui. Você é gerente? Quantos anos faz você trabalhar aqui? Eu moro aqui faz cinco anos. Faz muito tempo que eu moro aqui. Ah, pois vocês, hoje tem que irmar a gente, conversar com o patrão lá de vocês. Porque tem um negócio aqui que aconteceu aqui, e mandaram chamar a gente, e a gente vinha para... Eu vou levar você agora para a delegacia, mas não vou levar não, e a gente vai começar a amar o patrão para a gente entender. Se precisar, a gente leva você lá para dormir à noite lá na delegacia. Sim, nós somos polícia. Nós somos polícia. Aí nós sabemos da notícia lá de vocês aqui, aí mandaram chamar a gente, e a gente vinha para a gente resolver. Que notícia vocês ficaram sabendo? Um negócio com as contrabando que vocês fizeram aí, e sei que chegou lá essa notícia lá, e mandaram chamar a gente, e a gente vinha para cá. A gente não fez nada de errado aqui. A gente é só trabalhador daqui da fazenda. Então vamos conversar com o homem lá, com o patrão de vocês, para nós tirar esse negócio e realizar esse caso. Eu não vim para perder meu trabalho não, eu só venho quando eu venho para realizar meus sonhos. E prender também. Prender também, se merecer. Mas vamos prender a gente sem saber de nada, a gente não fez nada de errado aqui. Não tem, nós temos a prova já. Nós temos a prova já. Nós temos a prova já certinho já. Como é o seu nome? Meu nome é Rafael. Baixa a mão. E o seu? Meu nome é Rafael. Baixa a mão também. Me tirou uma dúvida só, vocês recebem quanto? Rapaz, eu recebo 10 mil por mês. Então faz o seguinte, eu vou dar 20 mil para vocês dois para deixar mais livre. O quê? O quê? Eu não vou perder meu emprego não. Você está querendo de economia? Oxi, eu não vou perder meu emprego não, ó. Mais dinheiro não. Não, mas eu só fiz uma pergunta mesmo. Eu não vou perder meu emprego não. Depois está bom. A gente trabalha no negócio certo. Ninguém trabalha no ponto de receber dinheiro de ninguém não. Lá vocês acertam lá com os juízes, agora comigo não. Eu vim para aprender. Bora, vamos passar a câmera. Agora vocês querem ser agemado ou vai assim mesmo? Bate a mão lá, bate a mão para trás. Bate a mão para trás, sim, bora. Bate a mão para trás. Bora. Bem, Pedrão. Esse tempo todinho, rapaz, eu estou estrando, porque eu vim no profissional e não chegaram ainda. Não é isso, rapaz, eu também estou achando estranho, parece que é profissional, né? Oxi, é um dos melhores daqui da cidade. Foi por isso que eu chamei ele. Oxi, demorando desse jeito, bem não conseguiram, né? É, mas eu acho que o negócio deve estar muito difícil lá para ele, porque para não chegar ainda. Bem fácil. Mas ele já vem ali já, ué? Olha lá. Oxi mesmo. Já vem os dois, ué. Sou Manoel. Oi, rapaz. E aí, Rafaela. E aí, Patrão. E aí, Rafael. E aí, Patrão. E agora? Sim, Patrão, eu não aqui. Já chegou. Eu sei. Foi um negócio de um roubo, não foi? De um anjo verde, de um gado, não foi? De um bezerro, não foi? E um veneno, não foi? E aí, o que você vai dizer para eles aí? Olha, Sr. Manoel, eu não sei o que é que eu faço com esses dois, não. Como é? Vocês querem que eu levo eles para a cadeia ou se deixar eles aí? Não sei quem sabe, né? Rapaz, esses dois me dão um pré-juízo da bexiga, Sr. Manoel. E foi. Foi. Eu vou levar ele preso. Olha lá, seu Kinka, esses dois, olha, desde os tempos, rapaz, antes de eu contratar esse rapaz aqui, já vinha o pré-juízo da puxa aqui na fazenda e eu doido para descobrir o que era, eu só levando o pré-juízo, só levando o pré-juízo e sem saber o que era. E agora, Rafael, o que você tem a mim dizer? O que ela acusou foi querer subornar a gente. E foi. O que ela ofereceu não foi dinheiro, a gente não levou ela presa. O que ela ofereceu dinheiro a vocês? Rafael, você não tem jeito não, né, Rafael? Eu disse que eu não ia perder meu emprego, não. Ela era oficial corrupto, não. Rapaz, quer dizer que ela e o Rafael me dão aquele pré-juízo todinho e ainda queria comprar vocês ainda? Foi, foi, foi. Rapaz. Ela disse que ninguém estava assinando, que eu não ia perder meu emprego, maldinho. Por que, Rafael, você fez isso comigo? Esse tempo todinho você vem fazendo isso comigo? Você não tem nada para falar? Fala alguma coisa, moça. E você, Rafael? Fala alguma coisa? Rafael, eu perguntava direto. Rafael, o que é que está acontecendo aqui, Rafael? Rafael, você me dizia, não, a gerente estava boinha, a gerente é boa, a gerente é boa. E aí, e agora? Desculpa aí, patrão. O que é que você tem a dizer? Se eu deixar a gente, se eu dar, eu também a gente faz isso mais não. Faz mais não, né? Faz mais. Pronto, ó. Vocês não vão fazer isso mais não mesmo não. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, aquele que é esperto, que acha que está fazendo o que é certo e sendo o que é errado, e achando que nunca vai ser descoberto, a partir de hoje, meu velho, a casa caiu. Eu perguntei a você naquele dia, se você tivesse me falado a verdade, talvez agora eu ia mandar os homens deixar vocês aqui, entendeu? Você, você, você não, você, pela verdade que você tinha falado para mim. Ô, Pedrão. Ô, Patrão. É, pode ir embora, viu? Pode ir embora para a sua casa, que você já mora aqui mesmo, né? É, pode ir. Foi perto. É. Vou lá. Sim, Rafael, o que você tem a me dizer? Meu pai, com isso que a gente fez, a gente, eu me arrependi, né, agora. Não sei que já é tarde, mas, desculpa aí o patrão. É verdade mesmo. A casa caiu, não foi ferro? É. Não sei se corrente não, patrão, por favor. Tem que levar, tem que levar, porque aqui, aqui se faz, aqui se paga. Bom, então aí você contratar de advogado, para entrar no seu caso, né? Mas hoje nós vamos para lá, para a delegacia. Agora, se... Então, amanhã você pode contratar de advogado, viu? E você também, para contratar de advogado também, viu? Tá certo. Apoio, minha gente, ó, eu vou lá, viu? Vocês cuidem desse caso aí, para mim, tá certo? Tá certo. Que eu vou cuidar. Vou deixar que nós vamos cuidar. Bora. 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 Apoio, minha gente, ó, eu vou lá, viu? Apoio, minha gente, ó, eu vou lá, viu? Mari. Oi, pai. E aí, tudo bom? Tudo, senhor. Tá bom. Olha, mas Mari, tu não sabe o que aconteceu, é? Oxi, o que aconteceu agora, pai? Eu ia contar para tu ontem, mas tu inventou de ir embora ontem para a cidade. Eu deixei para te contar hoje. Aconteceu mais alguma coisa. Mais um bicho morreu. Ah, eu não peguei, eu não, o Pedrão pegou o pessoal aí, a Rafaela e o Rafael me roubando, né? Foi nada. Foi. A Rafaela, pai. Foi. E teve mais, teve mais prova, ele gravou tudo ali, lá no curral, lá embaixo. Ela, ela, aquela cena da ovelha, ela dizendo que tinha morrido, estava dividindo, sim. Dividiu o dinheiro. A câmera pegou tudo, a câmera. Foi, o Pedrão gravou com aquele mesmo celular que eu mandei tu entregar a ele. Sim, entendo. Por isso que ele veio atrás do senhor, né? E eu falei que o senhor tinha saído. Não fui, rapaz. Olha, aí, quando fui ontem, ele gravou outra cena de novo. Aí, quando ele me mostrou, aí eu disse, eita, rapaz, aí não tem condição não. Aí liguei para o... Tu sabe quem é o doutor Manuel, né? Acho que eu sei. Ele é o doutor Mané, que a gente chamou de doutor Mané? Eu estou lembrada, estou lembrado dele. Aí chamei ele, trouxe o outro parceiro dele lá e fizeram uma operação aí, foi um pega pra capar danado. E eu só sei que levaram os de hoje, Rafael e Rafaela. E ele ainda, aí, o senhor ainda falou com eles? Falei, falei, eu disse a ele depois, eu disse a ele, não se preocupe não, que eu vou dar um agradozinho a vocês aí. Não, tá certo. Vai depois? O senhor ia dar aqui, agrado o policial, o doutor? É. Ah, bom, mas você quer dar a eles, né? Porque depois disso ele merece nada. Não é isso? E a questão dos de eu ir lá, eles vão me pagar. Não, pai, eles mereceram uma pisa bem dada, era bom que eu estivesse lá pra dar neles. Ah, é, mas eu não vou fazer... E é bom que nós dois, se eu pegava o Rafael, eu pegava aquela Rafael, ela dava só um tapa. Não, minha filha, mas a gente não resolve nada com violência não, né? Não, pai, mas bem que merece, viu? Olha, eu, eu, eles vão me pagar, entendeu? Então eu tô sossegado porque eles vão me pagar, eles vão dar conta, tudo certinho. Aí já botaram advogado, o doutor me disse. E a ovelha, ovelha cara, boicada e vendendo assim. Vendeu agora, assim, quem perdeu foi eu, porque eu preferi minha ovelha do que o dinheiro. Quem perdeu foi ele, que perdeu um emprego bom, com um patão bom. É. Eles que saíam perdendo, né? Mas eu nunca pensei nisso da Rafaela. Rafaela há muitos anos trabalhando aqui e fez isso. Por isso que a Fazenda tava aí na falência com eles dois aqui e pronto. Mas foi bom que o senhor descobriu, né? Não é isso? Ah, escuta, Mari. Ué, e o pior que o Rafael ainda pedindo desculpa a eu, é? Pedindo desculpa aí. Depois de tudo o que fez? Sim, dizendo que não ia fazer mais nenhum. Ah, não ia fazer mesmo não? Que foi embora, não é? Que foi preso, foi... Ah, não ia fazer mais o quê? Dizendo assim, meu patrão, eu não vou fazer isso mais nenhum. A Rafaela ficou tão cínica que ela não deu uma palavra. Não tu acredita? Então é o mínimo, né? Porque ela ia falar o quê? Ela tendo errada, né, pai? Não. Olha, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei decepcionado com aquele que eu disse. Eu nunca esperava isso deles, ah. Fiquei decepcionado, eu esperava não isso também, não é? E quando pensa que não, me acontece um negócio disso. Não, pai, olha, Rafaela, olha, não, sem noção, viu? E ela falava com a pessoa como se não estivesse acontecendo, viu? Ô, Mari, agora mudando de pau pra cacete. O quê? Olha, vem pra cá, pra bate pra gente conversar melhor. Ô, Mari, eu te ir pensando assim, sabe? Em quê? O que você acha assim? Porque tem a Maria, a gente tá, você sabe agora, a gente agora tá sem... Sem gerente. Sem uma gerente, né? E eu te ir pensando assim... Você tá pensando em colocar alguém aqui? Eu tô pensando, é. Eu tava pensando em dar esse cargo ou a Maria ou o Pedrão, é? O que tu acha assim? Tu que... Ah, sim, pai. Tu conhece bem a Maria. A Maria tá num bom tempo aqui, né? Acabou com o senhor muitos anos. É bem desconfiável ela. Só que eu acho que ela não tem capacidade não pra ser gerente não, pai. Sim, pai, como eu tava dizendo. Ela parece ser bem confiável, né? Pra gente que tá trabalhando aqui, nunca fez nada que a pessoa possa desconfiar dela. Mas eu não sei, pai. Acho que ela não tem cara que possa ser gerente. Tu acha, Maria? Pode ter um cargo desse, né? Porque aí tem que ser muita responsabilidade. Eu acho que isso ela não tem. Ela é uma pessoa legal, trabalhadora, mas eu acho que pra isso ela não serve. É, eu não sei, né? Você tem que achar uma pessoa com bastante capacidade pra isso, né, pai? Eu não sei se ela tem capacidade, porque eu vejo ela tão esforçada aí, ela... É, né? É, eu não sei, eu não sei. Mas é um trabalho, pai, que a pessoa tem que ter muito tempo, tem que ter muita... Tem que ter muita dedicação pra isso, né? É verdade. Ó, um cara que eu achava assim, na minha opinião, que poderia tomar conta aqui, era o Rafael, é? Porque o Rafael era assim, com a gerente. Tu mesmo via, né, pra todo canto aí era o Dio. E aí, com certeza, ela passava algumas instruções pra ele. A Maria era uma pessoa mais devagar, que ficava mais no dedo na dela, né? É, então, tipo, ela não saberia administrar a fazenda, né? Como a Rafaela administrava, né? E o Rafael também, pra ver que ele era assim que a Rafaela, mas também não serve, né? Ele ia dar um golpe no senhor e pronto, ia tomar a fazenda dessa vez. É, minha filha, olha. Eu não... Eu tô assim, sabe? Eu... Eu pensei tanto ali, de noite eu pensei tanto. Daí se caga a Maria. Porque assim, a Maria conhece a fazenda aqui, de canto a canto. O Pedrão não conhece bem a fazenda. O Pedrão é um cara que ele trabalhou muito na outra fazenda lá do vizinho. Mas chegou aqui agora há pouco, né? É um cara de confiança e tudo. Me ajudou bastante e eu só tenho que agradecer a ele por isso. Entendesse? Tô entendendo. E ele tem, assim, ele tem um... Pelo jeito dele, assim, ele tem uma capacidadezinha, eu acho, assim, né? De, de... Tipo, de ir orientando ele como é que é, como é que não é. Acho que ele pegaria o jeito, assim, de administrar uma fazenda, né? É. Tem uma pessoa dedicada, é, parece ele bem de confiança, né? Porque ele ajudou nós aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, minha filha, eu estive pensando direitinho, eu vou pensar nesse caso. Eu vou pensar nesse caso direitinho, quem é que eu coloco? Se eu coloco ele, eu coloco a Maria. Mas você tá dizendo que a Maria não tem capacidade? É, né, pai? Porque, tipo assim, ela é mais na dela, não anda muito, então não vai saber, tipo, administrar a fazenda da mesma forma que a Fela administrava, né? Porque a Fela, por mais que ela dê o golpe no senhor, mas sabia administrar a fazenda bom, né? É, ela... Aí a Maria, acho que não consegue fazer isso, né? Por mais que ela trabalhe aqui muitos anos, conheça a fazenda e o pessoal todo, acho que ela não conseguiria. É verdade. Vamos pra casa, depois a gente... Depois eu vejo aí como é que eu vou fazer esse negócio. Pedro? Oi, amor. Você viu, você colocou a faca na onde que eu procurei, procurei e não achei? Ah, a faca eu deixei ali na mesinha do lado de fora aí. Nem achei. Sim, amor, é? Deixa eu te falar. Eu ainda tô impressionada sobre aquele assunto do Rafael e a Rafaela ter roubar aquele negócio do patrão. Ué, e o patrão só conseguiu descobrir esse negócio por causa dele. Não, eu sei, disse que foi você, né? E também eu acho que eu já tava desconfiado por ele ter dado o celular pra você quando visse alguma coisa e já gravasse, né? É isso. Porque, olha, já roubaram o que? Pelo enquanto que a gente sabe, foi o que que levaram, hein? Ou chegou a ovelha, um gado, um biseu que ia levar, mas não conseguiram, não. E o alí do trator e o dedo do veneno. Olha, e ninguém sabe mais se foi alguma coisa por fora e ninguém tá sabendo, porque a gente chegou aqui agora há pouco, né? Já tá com esse negócio. Esse bocado, ó. Poxa, prejuízo. E ia levar o patrão a falência desse jeito, viu? Se o patrão já estivesse indo, né? É um povo que não tem consciência, né, Pedro? Tinha um trabalho bem bom aqui, fazer um negócio desse. Eles estão ganhando mais do que os outros. E faz assim. E olha que é um patrão bom e tudo. Não anda xingando ninguém e eles não servem se haver na vida. Mas pelo menos eles agora vão ficar no cantinho onde eles merecem ficar, né? Pois é, Pedro. Agora estão no lugar que merecem, né? É isso, amor. Mas às vezes pagar uma advogada assim, os chantes se soltam, porque esses negócios hoje em dia... É, hoje em dia tá assim, né? Não é isso, amor? Mas pelo menos o patrão agora tirou eles do trabalho deles. Pois é, né? Saber agora quem é quem, né? E eles agora, pra botar uma pessoa assim, olhe direitinho quem é, né? Pra depois não tá acontecendo esses erros. Porque não só aqui, mas acho que em muitos lugares por aí acontece esse negócio, né? Oxi. Mas, amor, eu vou cuidar que eu vou trabalhar. Eu tava desamassando essa mangueira aqui, mas eu vou cuidar, viu? Depois eu desamassando quando eu chegar. Tá certo, Pedro. Eu vou também, já já, que eu vou procurar a faca ali na frente. Tá certo, amor. Vou cuidar. Mas, rapaz, olha, nem fiquei agora indignada com um negócio desse, dormir e não fazer isso com o patrão. E aí nem me esperava. Quando a Rafaela veio falar comigo, eu vi ela com uma cara toda de gente boa. O Rafael também vi ontem. Mas assim mesmo, ninguém pode conhecer ninguém só pelo caráter, né? Tem que realmente conhecer pra ver quem é. Mas agora, se não pelo for um preso, né? Espero que mude e não faça isso mais com ninguém. Vou procurar a minha faca. Oi, Pedro. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Conta aí, Pedro. Oxe, eu disse pro patrão, tem tudo que tava acontecendo sobre a gerente e o Rafael. Acontecendo o que, Pedro? Oxe, ele tava roubando, rapaz. Roubando o patrão, vendendo o gado, a ovelha. Os tirando dinheiro do veneno do trator. Eu entendo. Foi nada, Pedro. Foi, tava tirando dinheiro todinho. Eu compro os negócios. Tô até admirada com isso. E falo que tinha mais, né? Isso aí só foi o que eu tô sabendo, né? Eu entendo. Aí eu peguei, eu contei tudo pro patrão. O patrão ligou pro doutor Mané. Oxe, doutor Mané, ué, fugiu. Eu sei como é. Nos cantinhos, prenderam os dois. Rapaz, eu fiquei admirada agora, viu, Cida? Porque quem diria o Rafael, a Rafaela, que esse negócio com o patrão. É, eu não suspeitava não, rapaz, de o Rafael, não. Porque quando eu cheguei aqui, ele foi tão legal, rapaz. Não achava nada que o cara daquela ia fazer um negócio desse, não. Mas foi bom, né? Você ter contado o patrão. É, porque se tu tivesse ficado calado, né, Cida? É capaz, é isso. O patrão ia falar isso com aqueles dois. Oxe, do jeito que tava indo. Se continuar daquele jeito, eu acho que vocês não iam nem estar trabalhando aqui. Iam não. Tu ia se continuar. O negócio que tá acontecendo, né, ia não. Porque o jeitinho dela assim, viu, né, toda cínica. Eu não gostei nem daquele jeito dela, não, da gerente. Rapaz, Pedro, eu fiquei admirada com esse negócio da Rafaela e do Rafael. Oxe, ali foi bocada. Porque você sabe que o patrão é uma pessoa boa, né? E eles fazerem isso com o patrão. O patrão tava pagando todo direitinho a ele. E o negócio, rapaz, quando eles prenderam, resolveram tudo lá em pé de casa, assim, de frente. Oxe, negócio da puxa. Oxe, negócio, homem, senão. Eu sei que os negócios que os de hoje fizeram. Ah, pois é. Tô dizendo vocês. Ah, pois, Pedro. O patrão não merecia isso não que ela fez, não, de errado, não. Ela tá pagando o que ela fez, né? É isso. Se tivesse feito coisa boa, a gente já tava trabalhando. É, tava trabalhando com a gente, é. Agora, agora, agora lascou. Eu adoro a fazenda, assim, gerente, né? É, sou mesmo. É bocada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, filho. O patrão mandou avisar vocês que estão chamando vocês três. E foi? Foi. Apoio tá certo. Diga a ele que eu vou já, viu? Tá certo. Vai lá. Rapaz, o que será que o patrão quer com a gente? Vamos saber. Vamos lá. É, ele tá chamando. O problema é que a gente dá uma parada de trabalhar, né? É. Rapaz, o pessoal tá encostando, tá, Mari? Não é isso, pai. Eu tô acabando doente. Tá que tá daqui. Ah, mas ele vem ali já. Patrão? E aí, Pedrão? O que aconteceu, Patrão? Vocês? Eu ia mandar chamar somente a Maria e o Pedrão. Mas tem a Cida também, né? Que a Cida é novata, né? E é bom porque a Cida também já fica sabendo, né, Cida? É verdade. Tudo certinho que você sabe. Não é, Pedro? Eu gosto do meu negócio, tudo certo. É verdade. Não é assim? Olha, é o seguinte. Pessoal, vocês já estão sabendo, né, o que aconteceu aqui, né? Tô sabendo, Patrão. Eu acho que não sei o que aconteceu ontem, né? Tô sabendo. O Pedrão aí me contou, foi? Me contou. Contou eu e a Cida. Olha, é o seguinte. A gente tá aqui, né, Mari? Nós tomamos uma decisão, né? Ainda quero falar agora pra vocês. Nós estamos aqui sem gerente, como o Pedrão sabe, a Maria sabe, a Cida sabe. Todo mundo sabe que a gerente aqui fez um negócio muito errado. Uma coisa que ninguém esperava, né? Nunca esperei isso, né? Talvez por muitos anos ela trabalhando aqui, né? E agora decepcionou nós. É, isso mesmo. Pois é. E eu estive pensando, Maria, o seguinte. Você sempre foi uma mulher aqui que batalhou muito, trabalhou muito comigo aqui, né? Tu tem uns 10 anos aqui trabalhando comigo. Estou com uns 10 anos mesmo, patrão. Tudo com essa fazenda aqui, canto a canto aqui, né? É, conheço tudo por aí, né? Divisa por divisa você conhece tudo aqui. É verdade, é. Mas, Maria, eu percebi uma coisa em você. Sim. Eu percebi uma coisa em você. Pode falar. Que eu cheguei a uma conclusão que eu acho que você não tem capacidade pra isso, não. Eu ia colocar você, Maria, como gerente aqui. Sim. Mas só que eu vi que você não tem capacidade pra isso, não. Olha, Maria. Aí, rapaz, eu cheguei a essa conclusão que não dá pra você esse trabalho de gerente. Ô, patrão, eu vou lhe dizer uma coisa. Procura aí outra pessoa, patrão, porque eu não dou não pra ser gerente, não. Porque eu quebro muita cabeça em casa mesmo, no serviço, né? Que nem o senhor sabe. Aí eu não sei administrar tudo isso, não. Eu já imaginei, sabe? Eu já imaginei, porque assim, você sempre foi dessas mulheres que só era de casa por serviço. É verdade. De casa por serviço, né? É. Aí eu vi aí que o único que a Índia ficava meio assim, direto com a Rafaela, era o Rafael. Mas aí aconteceu aquilo ali, então quanto mais ele distante da minha fazenda, eu acho melhor. É, patrão, não aceite mais não de volta. Mas, Maria, não se preocupe. Pois tá certo, patrão. Não se preocupe, porque você aqui vai ser um auxiliar. Tá bom. Tá certo? Vou tirar você desse trabalho aí e você vai ser um auxiliar. Até porque você conhece canto a canto aqui, né? Da fazenda. Pois tá certo, patrão. Se o senhor quer me dar esse serviço, eu muito obrigado e eu lhe agradeço muito, viu? Nada, tranquilo, Maria. O senhor tem me dado esse emprego. Viu? Tá certo. E você, Pedrão? Você? Aí se você quiser aí, pode ir, viu, Maria? Tá certo, apoiar eu vou lá, viu? Não, não, a Maria tem que ficar. A Maria tem que ficar. Agora, deixa eu conversar com a Cida. Cida? A Cida é novata, né? A Cida é novata aqui, entrou um dia desse. Então, eu quero que você já fique sabendo que, primeiro, tem que perguntar logo, tirar logo essa dúvida aí. Porque, assim, o cara que eu quero botar ele como gerente é o Pedrão. Se o Pedrão quiser essa vaga, eu vi o esforço dele. Lá na outra fazenda, peguei e sabia algumas coisas dele lá do outro patrão que você trabalhava com ele. E ele sempre falou bem de você. Diz que você era um cara que era esforçado, sabia dirigir trator, sabia fazer muitas coisas lá. Um cara assim que sempre ele confiou. E aqui eu vi que você me deu essa... Me ajudou bastante aí, que o Maria viu, sabe também. Então, eu quero dar esse cargo a você. Se você quiser. Eu sei que você não conhece a fazenda toda. Mas eu vou deixar como a sua auxiliar, Maria, até enquanto você aprende tudo. Você quer, Pedrão? Olha, patrão. Se o senhor está me dando essa vaga, eu vou aceitar, né? Olha, patrão. Já é uma ajuda boa em casa, né? Porque é um trabalho já melhor, né? Eu agradeço muito, patrão. Eu vou querer esse serviço, sim. Vai querer mesmo? Vou querer. Pronto. Então... E ser mais gerente é o meu sonho, né? Pois é, né? É, tem que saber valorizar, né? Esse trabalho, porque muitos queriam estar aqui no teu lugar. O Rafael não soube valorizar, perder. O Rafael agora já ia ser um gerente, mas não soube valorizar também o Pedro que tem. E atrapalhando a sua conversa, patrão. E o Pedro é muito desenvolvado. O Pedro é, rapaz. O Pedro... Ó, é... Cida. Você já está sabendo agora quem é o novo gerente. E quem vai ser auxiliar do gerente, né? O auxiliar da Rafaela era o Rafael. Mas como ele saiu, Então, Pedrão, ó... Cida, se você quiser ir embora, viu? Pode ir. Hoje você não vai trabalhar, não. Hoje você pode ir pra casa, tá certo? E amanhã começa um novo dia, amanhã. Tá certo. Tá certo? Tá. E você, Maria? Ó, é o seguinte. Maria, ó, eu quero que você... Ó, o seu salário vai ser outro, viu? O Rafael aqui, todo mundo aqui, eu pagava um salário. Mas o Rafael sempre, ele ganhava mais, porque o Rafael era auxiliar da gerente. Eu sei. Entendeu? Entendi. Tudo que a gerente fazia aqui era com ele. Tudo era com ele. Ele mandava no Pedro, ele mandava em você, ele mandava na Cida. Entendeu? Entendi. Mas, a partir de hoje, quem vai ser isso aí, vai ser você. O Pedrão vai correr atrás das correrias de papelada, de fichar as pessoas, de deixar tudo certinho. Resolver o problema das pessoas, se precisar. Entendeu? Pois é, certo, Patrão. Comprar ração, comprar de tudo, tomar conta, colocar gente, tirar gente, tudo é com o Pedrão. Eu entendo. E o que ele mandar você fazer, você faça. Pois tá bom, Patrão. Tá certo? Tá certo. Ó, o seu salário vai ser mais, tá certo? Pois tá certo, viu? Tá bom assim? Tá bom. Dá pra você se manter, não dá? Menino, até que não achava que ia ganhar esse serviço aí, rapaz. Mas, ela nem é preciso para esse serviço, é porque a Maria é uma pessoa dedicada mesmo, né? Dedicada, rapaz. Trabalha aqui muito tempo, né? Nunca deu motivo pra nós confiar dela, então ela merece mesmo esse dinheiro. Verdade. Maria, se você quiser ir embora, viu, já pode ir, tá certo? Tá, muito obrigado, viu? Nada. Pode ficar tranquila, Maria. Maria é gente boa, é uma mulher, Pedrão, que valorize muito essa mulher, viu? É verdade. Eu vejo que você é um cara humilde, um cara tranquilo, e a Maria tem 10 anos aqui trabalhando comigo. Eu pensei que ela só tem uns 5, ó. A Maria aqui é muito tempo trabalhando. A Maria tem muito tempo aqui, né, Maria? É. A Maria ainda alcançou a Maria quando estava de flauda ainda. Ainda alcançou a Índia. Aí, Pedrão, ó. Então fica assim, nós estamos fechados, né? Deve ser pra cá. Você, você como novo gerente aqui, passou esse cargo. Ué, foi assinado por mim e pela minha filha. A gente chegou a uma conclusão em casa, não foi? Foi. Mari. A gente chegou a uma conclusão em casa que você, foi um cara que ajudou muito a gente, e apesar de tudo, você já tinha alguma experiência, né? E tá aí as oportunidades. Você agarra o pão de duas mãos. Parece uma pessoa que vai saber, né, levantar a fase da mãe, né? Porque pra ver que aqueles dois feios, a fase ainda caiu muito, não foi? É, Pedrão. Eu só tô aqui pra ajudar. E quando eu vi que estava errado, eu tinha que ajudar, né? Pronto. É, por isso que eu tava até achando estranho aqueles dois juntos, assim, porque, mesmo sendo ele, sendo o seu olhar, o item fazia o serviço, tipo assim, não direto pro pé da gerente, ele tava direto, 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 não saia não. Direto, era por isso que, né? Eu tava até achando estranho. Eu sei. Oi, Pedrão, por você, todo aquele trabalho que você fez, né? Você saiu se arriscando uma coisa e outra, que eu não sei o que é que se passava na cabeça daqueles dois. É, eles poderiam fazer tudo por dinheiro, né? Poderia fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, fazer alguma coisa de errado com você e eu não sei. Eu sei que você se arriscou e por esse arriscado que você passou, eu quero te dar, eu conversei com a minha filha em casa e tudo certinho, e nós vamos te dar aí pelo menos um agradozinho pra você comprar alguma coisinha que você não tem moto, não tem nada, né? Vai pra trás. Pedrão, o senhor me dançou, né, só pra eu andar, tá bom, tá bom demais. Pronto. Essa moto que tá aqui, aí, essa moto que tá aqui é tudo dos outros trabalhadores, né? Que foram trabalhar e deixaram aí na sua casa. Aí, o que que acontece? Eu vou lhe dar um dinheirinho pra você, pelo menos comprar uma motinha pra você andar montado, tá certo? Tá certo, Patrão. Muito obrigado, viu? Pronto. Aí eu começo quando, Patrão? Olha, qualquer coisa, qualquer coisa que você precisar aí, fale comigo. Se estiver acontecendo qualquer coisa aí, fale comigo, né, Mari? Beleza. Ou comigo ou com a Mari, que a Mari já tá bem grandinha, já tem 18 aninhos já, e ela já sabe muito bem o que é bom, o que é ruim, e o que é bom pra mim e o que é bom pra você. Beleza, Mari. Então, pode deixar. Então, tá fechado, viu? Amanhã, hoje, você vai pra casa, descansa com a sua esposa, viu? Tá certo. Pode ficar alegre que amanhã será um novo dia, né, Mari? E eu vou cuidar a Mari, que a gente ainda vai pra capital, né, Mari? Ou tu vai ficar aí? Nada, eu vou se matar com o nosso filho. Tá aí? Então, vamos embora? Já, já vamos daqui da fazenda. Pô, eu vou lá, viu, Pedrão? Boa sorte aí, beleza. Até o novo trabalho. Tá, vou só com o senhor também. Tenha um ótimo dia. Eita, coisa boa. Eu acho que já vai ficar feliz mesmo, é mulher que não soube de uma conversa dessa. Eu sou gerente. Será que o meu tabu cheio? Filho? Oi, mãe. Vai pra onde? Eu vou buscar água. Ô, filho, olha, ganhei um serviço tão bom, filho, de auxiliar do gerente. Olha, que bom. Agora fica melhor. Como você vai ganhar esse serviço mesmo? Foi, meu filho, serviço muito bom, auxiliar do gerente. Agora vou ganhar um salário gordo, né, filho? Salário até bom, né? Estou muito feliz agora. Salário gordo, né? Ah, pô, a gente vai ganhar bem, né? Que bom, né, filha? E comprar um caldo de mão novo, porque isso aqui está velho. E comprar um caldo de mão novo, né? E melhorar a nossa vida, né, filha? É. Porque essa vida é boa também, mas de auxiliar é melhor, né? É, melhorou mais a vida da gente. Oxi, apoi. Estou muito feliz mesmo por o pato não ter me aceitado, né? Como auxiliar. E está faltando comida aí. Aí de agora dá para comprar lá. Oxi, apoi. Dá para comprar o que nós queremos, né, filha? Imagina aquela jogadeira encheia, os armários. Como é, vai ser bom, né? É. Apoio vai lá buscar água, viu? Está certo. Eu vou cuidar lá das nossas coisas, viu? Está certo. Amor? Oi, amor. O que você está fazendo aqui uma hora dessas tão cedo? Eu tenho uma coisa boa para contar para você. O que é boa nesse momento dele? Porque esses dias para cá não tem nem coisa boa por aqui. Mas hoje tem. Pois diga. Ué. O patrão já me deu um serviço bom. Como é um serviço bom, Pedro? Um serviço normal que você já está, né? Nada. Ele tirou o serviço que eu estou. Como assim? Ah, vai botar você para ir embora. Eita, que... Se botar outro serviço, outro serviço vai ir embora? Não, tipo, o Neu está fazendo. Pode ser que ele esteja. Nada. Ele disse que a partir de hoje, e vou começar a trabalhar amanhã, que vou ser o gerente. Gerente, Pedro. Sim. Olha para aí, eu ganhei um cargo novo. Está feliz? Não é feliz não. Eu estou quase me explodindo aqui já. De felicidade. Pedro, mas aí, gostei agora do patrão. Patrão nota 10 esse patrão, viu? Oxe, eu não falei para você que esse patrão é bom. Oxe, eu nem imaginava dele. Tipo assim, eu imaginei. Depois que você fez tudo por ele, nem mais necessitou uma pessoa assim, mal conhece você, já deu esse cargo. É, nem mais quando o patrão é bom, né? Você sabe, né? Não precisa nem esperar dias. E a Maria ficou como um auxiliar. Olha, foi bom para a Maria, né? É, serviço bom. Então, Pedro, agora eu gostei, viu? Mas ele liberou vocês cedo ou vocês ainda vão voltar para a Maria? Não, todo mundo... Olha, eu, a Maria e a Cida não vai trabalhar hoje, não. Ué, não. Cada dia, mas eu estou gostando desse patrão, pessoa boa. Aí o carro que ele deu a vocês, agora vai ganhar mais. A gente pode até comprar algumas coisas que a gente quer mais, não é isso? É, pois. A juntar para a gente poder comprar alguma coisa. E sim, eles quiserem me dar um agradozinho para eu poder comprar uma moto. Olha para aí. Ué, de moto agora, olha para aí, tu nem queria, né? Oxe, eu queria sim, eu não queria. É mais modo de falar, Pedro, agora vai ser bom, viu? Vai ver que você é essa pessoa boa, né? E ele gostou de você, né? Se eu fosse que nem o Rafael ali, ué, hoje eu não estava nem aqui. Tu estava preso e eu aqui sozinha. Vai! Vai, você não é essa pessoa. Mas, Pedro, olha, eu vou cuidar que eu vou largar meu cabelo porque eu boto essa barbosa no meu cabelo, viu? Beleza, amor. Olha lá. Uma coisa boa. Oxe, já estou ansioso para chegar amanhã, para mim começar a trabalhar, né? Oxe, eu espero que amanheça logo. Eu já quero logo cuidar. Olha, agora sou gerente. O serviço que eu sempre sonhei em ser. É, sempre sonhei em ter, né? E hoje, agora, eu sou gerente. Vou cuidar, oxe. Estou aqui, eu morro feliz com o sabor rolar. E hoje, eu sou gerente. E hoje, eu sou gerente. Legenda por Sônia Ruberti